De tarde eu já vou dizendo que a situação é bem diferente, a gente confere aqui no mapa, gente. Tem ar seco predominando no estado que mantém o tempo aberto em todas as regiões. A previsão também é de mar calmo e vento soprando do noroeste. E hoje vai ser mais um dia para testar a saúde de muitos gaúchos. Eu estou falando da amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima, que está muito grande hoje. Em Santa Rosa o dia começou com 6 graus e de tarde, olha aí, pode chegar aos 23, uma diferença de 17 graus. Calor maior ainda em Uruguaiana, 25 graus, em Porto Alegre, 22. E olha que lindo vai ser o dia dos pais em todo o estado. Sol aparece, tempo firme, só a partir da noite, que pode acontecer umas pancadinhas de chuva, mas isso só no extremo noroeste do estado. E aí quem acordar cedo para curtir com o paisão vai encarar ainda friozinho, em Passo Fundo, 8 graus, 10 graus em Bagé e 13 em Porto Alegre. Mas de tarde novamente, a sensação vai ser de calor, a temperatura sobe e olha aí as máximas, 26 graus em Santa Cruz, 17 em Santa Vitória do Palmar, 22 em Porto Alegre. E aí tem muita gente que aproveita para viajar, então olha aí, gramado, vai ter sol todo final de semana, 20 graus de tarde, segunda, uma chuvinha. Mesma situação para quem for para a praia, olha aí, capão da canoa, com 23 graus amanhã de tarde, na segunda também uma chuvinha. E tem ainda quem vai para o interior ou para a fronteira, então em Santana do Livramento, sim, o tempo se mantém firme até segunda-feira e temperaturas mais altas ainda, chegando aos 25 graus de tarde. Aí na segunda, gente, a chuva já aparece então em mais cidades do norte e do noroeste gaúcho, Cris.